Música Não, vai jogar em mim? Não, vai jogar em mim Nossa, eu tô ouvindo da menina, tá esfriado Oh, meu copo aí, Fê Música Ah, tô ocupada Nossa, meu copo, peraí, gente, não jogo com a câmera Ah, meu da puta Vem cá, vem cá, peraí, peraí Não molha, eu tô com a câmera, menina Mas tá molhada já, calma aí, eu dou a câmera pra vocês Eu vou dar a câmera, pega a câmera, pega a câmera Tá o copo Tá o copo Olha aí, meu estado Deixa eu olhar um pouco aqui em cima Aqui em cima não, Fê, vai ficar transparente Tá o copo Nossa, vai Vai, Zé, vai Vem, 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 vai, só pra não chegar Nossa, vai, não quero Obrigado.